Vídeo teste da impressora Zebra S4M para a DM, essa é a primeira Botões Sim Vídeo teste da impressora Zebra S4M para a DM, essa é a primeira Botões A Morte 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 Terceira Primeira, perfeita Essa daqui é a segunda impressora Zebra, mesmo modelo, todas vão ser higienizadas, vamos ligar Botões, senha. Botões, senha. Também perfeita. A parte da terceira impressora zebra. Botões, senha. Botões, senha. Botões, senha. Também dá ótimo. Vídeo teste da quarta e última zebra. Botões, senha. Perfeito. Vídeo teste da quarta e última vez. Vídeo teste da quarta e última vez. Vídeo teste da quarta e última vez. Vídeo teste da quarta e última vez.